E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera a gente vai fazer um teste bem interessante, estamos aqui na última missão do jogo que é aquela opção C, certo? Nesse local é um centro de fundição, não sei muito bem o que eles fazem nessa bagaça aqui, mas ali está rolando uma treta entre o Traveler e o Michael, bom não sei se vocês perceberam, mas existe ali uns tambores, uns compartimentos ali com água muito quente, não sei se é um ácido, não sei o que é aquilo lá O que nós vamos fazer galera? A gente vai fazer um teste aqui bem legal, vamos saber aí se esse ácido, esse fogo aí dá dano no personagem, eu vou entrar aqui para ver direitinho, peraí, deixa eu usar essa câmera aqui Ó, como vocês podem ver ó, tem esse daqui ó, caraca, parece um... e tem esse tambor aqui ó, você pode ver que é um bagulho muito quente mano, muito quente mesmo Será que isso aqui dá dano? Já derreteu o boneco, velho, caraca, já derreteu o boneco Seguinte, videozinho de teste, vocês curtem esses vídeos, deixe seu like, a nós tamo junto E seguinte, se você joga um GTA V online no PC, precisa de grana, quer comprar a balada, quer comprar o novo carro, quer comprar o apartamento, quer comprar o caminhão blindado Vai aqui na descrição, achei que mod resolve o seu problema financeiro, você pode... Comprar tudo, certo? Você pode passar no cartão e pagar no boleto, beleza? Eu não sei se... peraí, peraí, o meu jogo estava com som baixo Enfim, bora lá entrar aqui Para ver qual é essa treta Eu vou fazer o seguinte, galera Deixa eu mexer aqui nesse... na luz, que eu acho que está com o modo blackout ligado É, realmente está com o modo blackout ligado Eu não vou chegar ali onde está o Michael e o Trevor, eles estão lá, ó, tretando, cadê? Eles devem estar ali, ó, tretando Aqui, ó, um outro querendo matar o outro Seguinte É... a primeiro... o primeiro passo Vai ser Spawnar alguns personagens aqui, alguns bonecos, certo? E a gente vai colocando uns bonecos lá dentro para ver Não, primeiro eu vou colocar uma moto Vamos colocar uma... uma... uma moto Aqui dentro Será que ela vai pegar fogo? Ih, rapaz Ih, pegou! Pegou fogo! Vamos ver Caraca, véi! Pega fogo mesmo Está derretendo Caraca, primeiro bagulho que eu vejo funcionando, véi A maioria das vezes não funciona Vamos ver isso aqui Ah, isso aqui não vai dar muito certo Ih, rapaz Deu ruim ali, peraí Caraca, moleque Vamos ver aqui Eu quero ver se esse aqui também funciona Ó, a princípio Deu ruim ali, hein, maluco Vamos ver isso aqui Esse aqui parece que não, ó Esse aqui parece que não Seguinte Caraca, o bagulho derreteu, mano Vamos colocar aqui um container Porque depois eu vou me jogar, tá ligado? Um De E Muito bem Aê Porque a gente vai precisar Pra Tentar pular ali dentro, certo? Bom, seguinte Vamos colocar os bonecos agora Malandro Eu achei que não ia funcionar isso Sério mesmo A maioria das vezes Não funciona, véi Vamos ver Peraí Peraí que eu não tô vendo a pessoa Ué Ué Não tá pegando fogo nos bonecos não Na moto pegou Na moto pegou Seguinte Vamos pular lá Vamos pular, bola pular Pegou 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 Olha, cara, Michael e Trevor, eles deveriam estar dentro. Você pode ficar aqui e nos deixar saber quando os caras ruins estão vindo? Eu tenho, cara. Malandro, pegou... Olha que bagulho. Vamos colocar o Lamar lá, velho? Vamos colocar o Lamar lá? Vamos ver. Vai, Lamar. Espera aí. Caraca, o bagulho pega fogo mesmo, mano. Sério, eu juro que eu achei que isso aqui não pegava, velho. Eu juro que eu achei que isso aqui não pegava fogo, velho. O outro, pelo jeito o outro. Eu vou testar o outro lá, hein, galera. Esse aqui, já vimos que carboniza o boneco mesmo, mano. Carboniza o boneco legal. Não, caramba. O que eu fiz? Espera aí. Espera aí. Eu vou entrar com o carro lá, velho. Vai entrar com a moto. Vai entrar com a moto que é mais fininha. Deixa eu spawnar uma moto aqui. Aê. Perfeito. Essa aqui mesmo. A gente vem aqui. E... Boa. Pega fogo. Pega fogo. Bom, seguinte. Já vimos aí que o... O primeiro pega fogo. Vamos ver o segundo. É... Vamos ver aquele outro lá pra ver o que acontece, tá, galera? Vamos ver o que acontece lá no outro. Vamos lá, bora. Descer aqui. Certo. Tá explodindo tudo ali, velho. Tá explodindo tudo. Vai, vai, para de brigar vocês dois aí. Isso é um set-up. Pega fogo também. Pega fogo também. Olha aí. Nossa, velho. Bom, galera. Seguinte. Eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz um vídeo. É... Com... Tem um tambor... Um galão de... Não é um galão, mano. É um compartimento. Sei lá como é que fala. Lá naquele açougue, né? De frango, né? Que o... Não é de frango. É um açougue lá. O frigorífico dos chineses. E lá tinha uma parada parecida com essa. E eu me joguei lá. Não aconteceu nada. E eu... Eu vou fazer o teste. Nesse aqui. Para ver se vai acontecer alguma coisa. E realmente aconteceu. Olha só que coisa maravilhinda. Bom. Seguinte. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi mais um testezinho aqui. Show de boleta. Realmente, mano. Olha o negócio. Vou pular aqui, ó. Nossa, mano. O bagulho é quem... É quem tá, senhor. Vamos tentar pular. Mano, vou botar os soldados aqui. Cadê os policiais? Cadê? Olha isso aqui, mano. Os caras queimados ali. Não. Eu estou colocando ele. Não tem metal aqui. Ah, não pegou fogo não. Vamos ver esse. Vê esse. Meriweather está aqui. O upper can walk. Só pega fogo em mim. Ó, tem mais um aqui, ó. Tem mais um aqui, hein. Vamos colocar o Michael lá. Vamos colocar o Michael lá. Eita! Não faz nada. Você morreu não, porque... Não apareceu nada. Entra aí, caramba. Só acontece comigo. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu e... Fui!